Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal Manias de Crochê. Olha, hoje eu venho trazer o passo a passo dessa maravilhosa flor aqui. Vamos dizer que é uma flor margarida, né? Mas nós vamos confeccionar ela hoje de outra cor, tá? O passo a passo vai ser com ela de outra cor. Eu espero que vocês gostem. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá? Bom, para confeccionar essa menina linda aqui, ó, eu vou usar ela a cor vermelha, tá? Que eu tô com o pedido aí e a cliente, ela quis na cor vermelha, né? É a linha Duna vermelha e aqui a linha Duna amarela. Vamos começar, então. Primeiramente, nós começamos aí com o nosso anel mágico, tá? Se você não sabe o anel mágico, eu vou ensinar aqui. Ou você pode fazer também começando aí com seis correntinhas, tá? Mas aqui tá o nosso anel mágico. Eu enrolo a linha aqui em três dedos, ó. E passo ela aqui, ó. Transo ela aqui por duas vezes. Viro. Ajeito aqui no meu dedo. E já começo a trabalhar aqui, ó. Insiro a minha agulha, puxo a minha linha e já faço aqui um ponto baixíssimo, ou seja, o meu primeiro ponto baixíssimo aqui. Já está preso aqui, tá? Vou subir aqui, pessoal, três correntinhas, tá? Contando com a primeira. Três correntinhas. E vou fazer aqui, contando com essas três correntinhas, um total de 23 pontos altos. Totalizando, então, 24 pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Esqueci de falar pra vocês, eu tô usando a agulha, tá? Três milímetros e meio. Nove. Dez. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, os meus 24 pontos, contando com as três correntinhas. E volto com vocês aqui, assim que estiver prontinho. Prontinho. Finalizei os meus 24 pontos altos, tá? Agora, eu vou pegar essa linha aqui, ó. E vou puxar ela. E o nosso anel mágico vai se fechar. Ó. Puxo o máximo que vocês puderem, pra que fique bem fechadinho. Tá? Não precisa fechar de tudo, porque aqui, no caso, eu vou, nós vamos colar uma pérola. Mas, o máximo que você conseguir fechar, puxar, é melhor. Prontinho, ó. Finalizando aqui, vou aqui em cima do meu primeiro ponto, lá da minha correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer 24 pontos baixos em cima aqui de cada ponto desse, tá? Então, nós vamos fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ponto baixo em cima de cada ponto alto, totalizando também 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês no finalzinho. Prontinho, finalizei aqui os meus 24 pontos baixos. E vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Tá? E aí, o nosso anel aqui, o nosso miolinho já tá pronto. Aqui, a gente já pode arrematar a linha, tá? Já posso arrematar a linha aqui. E vamos começar, então, as nossas pétalas. Prontinho aqui, ó. Agora, vou inserir aqui, ó, a minha linha, né? Da cor que você tiver, quiser, né? E já com esse primeiro ponto que eu vou prender aqui, eu já vou contar como uma correntinha. E levanto mais quatro correntinhas, totalizando cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas na agulha e volto aqui pra esse mesmo ponto aqui, ó. Dou mais uma laçada, tiro dois, tiro dois, e tiro dois. Aqui é o nosso ponto alto duplo. Três correntinhas. Uma, duas, três. E vou trabalhar aqui nesse ponto alto duplo, por mais sete pontos altos. Totalizando com as correntinhas, oito pontos. Laçada na agulha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Com as três correntinhas que eu fiz antes, vai totalizar aí, oito pontos altos, tá? Venho aqui do ladinho aqui, ó, nesse próximo ponto, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Agora, pessoal, faço mais cinco correntinhas e vou fazer o mesmo processo. Um, dois, três, quatro, cinco, laçada na agulha, duas laçadas na agulha, volto aqui onde eu prendi, puxo mais uma linha, mais uma laçada, tiro dois, tiro dois, e tiro dois. Três, três correntinhas, duas, três, e vou fazer aqui, novamente, sete pontos altos. E assim, nós vamos fazer por todo o nosso miolinho. Tá? Totalizando aí, vinte e quatro. Tá? Nós vamos trabalhar aí, ponto por ponto. Trouxe cinco. Ou seis. Sete. Com as três correntinhas, oito. Eu venho aqui no próximo ponto, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E, novamente, eu vou fazer aí, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas na agulha, volto aqui onde eu prendi, tiro duas, tiro duas, e tiro duas. Três correntinhas. Uma, duas, três, e mais sete pontos... Aqui, trabalhados no ponto alto duplo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Totalizando aí, oito com as três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, e prendo com um ponto baixo, baixíssimo. Levanto aí, novamente, cinco correntinhas, e vou fazendo essa sequência, pessoal, por todo aqui o nosso miolinho, tá? Elas vão começar a ficar uma, assim, meio por cima da outra, mas é normal. Eu vou fazer aqui, e volto com vocês, pra vocês irem acompanhando comigo como tá ficando. Ó, pessoal, vocês vão vendo que conforme a gente vai confeccionando, elas vão ficando meio bagunçadas, tá? Mas aí, depois, a gente vai acertar elas direitinho, tá bom? Eu vou continuar fazendo o meu aqui, você faz o seu, e já já eu volto. Prontinho, pessoal, caminhei aqui por todinho, ó. Ponto por ponto, fiz aqui a minha última, ó. Agora, eu vou finalizar ela aqui, ó, um ponto baixíssimo, bem no pezinho aqui, ó. Das três correntinhas, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui nas três correntinhas, nós vamos subir aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vamos subir por ela aqui, ó, com ponto baixíssimo, até chegar ali no topinho dela, ó. Até aqui no pontinho de cima. Chegando aqui no pontinho de cima, olha aqui como ficou, tá? Nós vamos fazer uma correntinha. Vou pegar aqui na próxima alcinha da outra pétala, ó, nessa alcinha. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou pra próxima. E vou prender aqui, novamente, com um ponto baixo. Olha que ela já vai ficando uma em cima da outra, ó. Mais uma correntinha. Vou pra próxima alcinha lá e prendo mais uma vez com um ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha, vou pra próxima, ó, alcinha e prendo com um ponto baixo. Mais uma correntinha. Vou pra próxima e prendo com um ponto baixo. Olha aqui como elas vão ficando, ó. Vai ficando uma sobre a outra certinho, ó. Novamente, uma correntinha. Vamos lá pra próxima alcinha. ponto baixo. Mais uma correntinha. Mais uma correntinha. Vou na próxima alcinha, ponto baixo. Mais uma correntinha. Mais uma correntinha. Mais uma correntinha. Vou pra próxima. E ponto baixo. Ó. Ela já tá tomando forma. Novamente, uma correntinha, vou na próxima alcinha, ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até chegar lá no final. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha aí, caminhei toda a peça, ó. Tá? Ali. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz uma correntinha e vou vir aqui na última. Da próxima pétala. E vou, novamente, fechar aqui com um ponto baixo. Faço uma correntinha pra ficar bem presinho. Já puxo aqui, que eu já cortei a minha linha. E tá finalizada a nossa flor margarida. Só que essa vermelha. Agora, eu vou colar a pétala dela aqui, a pérola. E volto pra vocês verem já ela pronta. Prontinho, pessoal. Colado a minha pétala, a minha pérola. Já, já vai tá sequinha. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no meu canal, compartilha e deixe um comentário, a sua curtida, pra que eu possa trazer mais vídeos pra vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!